Olá, o meu nome é João Paiva, toco clarinete, venho de Miranda do Corvo e vou estudar para a Rainha Sofia, aonde vem, em Madrid. O Verão Clássico supera todas as nossas expectativas outra vez. Os concertos foram fantásticos, os concertos dos professores, fiz imensos amigos, tivemos um ambiente musical incrível e foi uma semana fantástica. O nível de todos os alunos aqui é incrivelmente alto, é uma semana de aprendizagem, de beber sabedoria de todos os professores. É preciso descansar e estar apto para poder aprender tanta coisa e, obviamente, ter a oportunidade de fazer as aulas de música de câmara com os meus colegas, que tocam tão bem, é inacreditável. É uma experiência muito boa, muito positiva. Aplausos